Você surgiu na minha vida Como se fosse uma luz, uma estrela perdida Caio do céu me trazendo esperança Com seu jeito menino, olhar de criança Me conquistou, me deu amor, agora sou feliz Seus olhos trilham para mim, mostrando amor que não tem fim Quero falar para você o quanto eu te amo Que Deus mandou você pra mim, para ser o meu anjo Esta será para sempre a nossa canção Você já é dona e manda no meu coração Me conquistou, me deu amor, agora sou feliz Seus olhos trilham para mim, mostrando amor que não tem fim Quero falar para você o quanto eu te amo Que Deus mandou você pra mim, para ser o meu anjo Me conquistou, me deu amor, agora sou feliz Seus olhos trilham para mim, mostrando amor que não tem fim Quero falar para você o quanto eu te amo Que Deus mandou você pra mim, para ser o meu anjo Meu anjo Esta será para sempre a nossa canção Que Deus mandou você para mim, mostrando amor que não tem fim